Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago, e hoje eu fiz esse vídeo pra ajudar vocês aí que acabaram o Shingeki no Kyojin no Anime e estão querendo migrar para o Mangá. Então tem muita gente que pode estar perdida, né? Onde eu vou ler o Mangá? Qual capítulo eu começo? Então calma que eu vou ajudar vocês aqui. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar essa notificação pra não perder nenhuma informação aqui no canal, beleza? Já que você deixou aquele like, já se inscreveu no canal se não for inscrito e ativou esse sininho de notificação, vamos então conversar agora. Bom galera, é o seguinte, o anime adaptou 116 capítulos, tá? Mas aí você me pergunta, então eu vou começar pelo capítulo 117? Não, você vai começar mais ou menos ali no capítulo 115. Tenta ali entre os 114 e 115, porque tem um acontecimento importante que vai ser mostrado no anime mais pra frente, porque eles trocaram ali a ordem dos acontecimentos e é interessante você começar lendo um pouquinho antes ali do anime ter terminado. Ou seja, lá pro capítulo 114 e 115, que aí você pega alguns detalhezinhos e aí sim você vai pra parte em que o anime acaba e você começa aí a ver coisas novas, né? E é claro, migrar pra esse mundo maravilhoso que é o mangá de Shingeki no Kyojin. E você tem muita sorte porque você vai acompanhar Shingeki no Kyojin já na reta final. E aí você vai pra parte aí onde realmente de fato o mangá começa após o anime, tá? Que é no capítulo 117. Mas como eu falei, tem alguns detalhezinhos antes que é importante você ver. E aonde você vai ver? Tem muita gente, é claro, que já lê mangá, então vai saber onde encontrá-los na internet. Mas tem gente que não tá acostumado, não tá habituado, mas quer saber as informações de Shingeki no Kyojin, quer ler o mangá. Então eu vou dar uma dica pra vocês bem legal. Tem o Mangá Livre. O Mangá Livre tem um aplicativo e também tem um site. Cara, pra mim, na minha opinião, é o site mais completo de mangás existentes no Brasil, tá? Então vale muito a pena vocês darem uma conferida lá. Não é nenhuma propaganda não, tô ganhando nada por isso. É porque realmente tem muita gente perdida e eu tô aqui pra tentar ajudar essas pessoas que estão ali tentando, né, migrar do anime para o mangá. Não são muito habituadas. Então tem essa dica aí legal pra vocês. O Mangá Livre tem ali todos os capítulos do mangá de Shingeki no Kyojin. E vocês estão aí prestes a ver o final dessa história porque no próximo dia 9 de abril vai ter aí o último capítulo de Shingeki no Kyojin. E é claro, vai explodir cabeça e a gente vai terminar de fato essa história tão genuína e maravilhosa que foi Shingeki. Leia lá o capítulo 114, 115 e aí sim você vai pro 16, 17 e aí começa essa jornada. Beleza? Mas é isso, valeu, até a próxima e fui! Mas é isso, valeu, até a próxima e fui!